A gente já fez a correção da página de... Meu bem, Bárbara, ó, tá, presta atenção no que eu vou voltar a dizer. Ok, já me falaram, ok, ótimo. Agora, o que eu estou pedindo, ó, estava escrevendo lá no bate-papo enquanto eu estava pedindo, é para abrir o CEA da história. Por quê? Nossa primeira prova de história. Então, já vamos fazer a correção daquela tarefa que ficou de história. Entenderam agora? Então, vamos fazer a correção da tarefa de história. Por quê? Semana que vem já é prova, né? Então, já ficamos com o material em dia. E depois, também de ciências. Porque a prova de ciências é na terça. Aí, nós já ficamos com esse material em dia, tá bom? Depois, nós iremos para a língua portuguesa. Então, no CEA, a gente só abre o CEA de história. Página 79. Primeira história, página 79 e 80. Todos fizeram a pauta de português? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer correção dessas tarefas justamente por causa da prova, tá? Que aí já ficamos... Não tem desculpa, né? Para a pessoa estar com o conteúdo sem, incompleto. Então, vamos lá. História, página 79. Quem não fez a tarefa, né? Faça pelo menos a correção. Eu acho que você não fez o correção. Ela entendia bem. Tudo bem? Foi desse mês, né? Lorenzo, foi dessa semana. Foi dessa semana, Lorenzo, a nossa aula de história? 14. 14 do 6. Então, vamos lá. Correção de história. Página 79. Então, vamos começar. Oi? Ó, correção de história, página 79. Leia esta imagem e responda as questões seguintes. Aqui tem uma imagem, né? Tem a legenda. Nessa imagem foi representado o copista. Diane Mielotti, trabalhando em um manuscrito. Bielotti é autor da obra Vida e Milagres, de Notre Dame. No item A desse exercício, diz assim. Que atividade a pessoa representada está realizando? Um copista está trabalhando. Isso, então, ela está trabalhando em um manuscrito. Está copiando, né? Correto também. Está copiando o texto, o manuscrito. Então, coloquei copiando. Ok, correto. Eu coloquei traduzindo um texto. Traduzindo um texto. Então, ela está copiando o manuscrito, ela está copiando o texto. Vem. Ok. O que você colocou? Traduzindo um texto. Traduzindo, copiando. Paga traduzindo, escreve copiando. Eu coloquei, copiando o manuscrito, ela está na renda. Copia ou está no texto? No caso, ali, ele está, né? Copiando o texto. Vem que ele está até com a mão, né? Com a mão, ele está olhando. Ali, e copiando. A beira, facinho, né? Qual que é a palavra? Copi. 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 Nascer. Nesse quadro, escreva as atividades. De maneira resumida, o monge copista, o próprio nome já diz, né? Ele é aquela pessoa que tem a atividade de copiar textos. Copi. Copi. Oi, fala. Copi. 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 É o quê? Copiar textos, né? Mas tá correto também. Então, ele trabalhava aqui, desse monge, né? Nós vimos na pochila como que ficava, né? O livro que eles copiavam, o jeito que eles ficavam ali. Então, eles copiavam livros e documentos. Eles usavam pergaminho e pena, né? Que era lá o tinteiro, a pena. Lembra lá da pochila? Isso. Então, eles... Copiavam... Livros e documentos, essa é a função do monge copista. E do escrita egípcio, ele registrava informações, ele ficava naquela posição ali. Registrava a lei, registrava impostos e leitura e escrita. Isso, ele já registrava as leis, a vida ali do faraó, impostos... Não, tá, mas... É... Impostos e leitura e registrava o faraó, impostos e leitura e registrava o faraó. Isso. Impostos e leitura e registrava o faraó, a vida do faraó, e texto considera a cidade. Ok. Então, o monge copista e, no caso ali dos escribas, eles registrava... Informações importantes ali do antigo egípcio, né? Aí, as informações importantes são essas que vocês estão dizendo. A vida do faraó, impostos e tudo mais. Aqui, ó. No antigo egípcio. Quem não fez, por gentileza, pelo menos, né? Faça ali a correção, não deixe em branco. Não, não deixe em branco. Não, não deixe em branco. Não, não deixe em branco. Professor, olha aí. Pronto, fizeram a correção aqui? Ainda não. Sim. Tá. Ok, aí vamos pra 80. Tô esperando o pessoal da sala. Não, não deixe em branco. Não deixe em branco, gente. Já deu essa conversa. Fizeram a correção, gente? Eu não quero pegar esse A para avistar. Está totalmente diferente do que está sendo falado. Tá? Aqui na sala. Pronto, gente? Vamos lá, gente. É correção, não é? Ô, o que não vem aqui? Não, não pode estar totalmente diferente. Oi, tá certo. Tá certo. Oi? Pode deixar assim, né? Pode. É que aqui eu coloquei de maneira resumida. Mas se vocês pegaram mais informações em relação ao monge copista e eu escriba, e colocaram aqui na atividade, correto. Tá? Porque o que era correto fazer era isso. Ir lá na apostila, ler, relembrar e responder. Né? Seria esse o caminho da tarefa. Não é simplesmente deixar em branco, né? Ah, eu não consegui, mas nem tentou. A pauta de língua portuguesa todos tinham feito, né? Vou apagar. Gente, aqui, o que vocês estão copiando aqui na sala? Todos terminados? Sim. É... Júlia, terminou? Debaixo? Pronto. Então, vou... Ó, vou apagar a pauta de língua portuguesa. Vamos lá. Gente, aqui online, todos fizeram esse exercício? Sim, sim. Sim. Eu estou copiando aqui, né? Não? Não. Vamos lá. Vou movimentar aqui pra vocês... Na oito, vocês teriam que organizar as palavrinhas para formar uma frase. Falei que... Falei que... Ô, Bruna, por gentileza, amar esse cabelo. O que que eu falei que era pra vocês observarem? Que uma frase, ela sempre começa com letra maiúscula. Então, a letra, a frase vai começar com o nome do inventor. Que é o Johannes Gutenberg. Tá? Júlia, eu posso falar como que ficou o meu? Peraí, deixa eu só colocar aqui pra quem não fez, já ir fazendo. Johannes... O que? É pra numeral? Não é pra ler, é pra escrever, é pra organizar as palavras e escrever a frase. Escrever aqui, ó. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Tinha vírgula, tinha tudo ali, a gente ia organizando. É... O meu... O meu... O meu... Deixa eu mais... Minha letra... Deixa eu mais escrever mais aqui, pra tentar tirar um pouco da luz ali, tá? Johannes Gutenberg. Aqui é uma vírgula. Inventou. A imprensa. Inventou a imprensa. Fala, prof. Calma, meu bem. Deixa eu terminar de escrever. Uma máquina. Veja se você está parecido com o meu. Sim, tem minha colada. É uma máquina. Isso. É... Imprimia palavras repetidas vezes. Imprimia palavras. Ali nós temos... Três vírgulas e ponto. Uma. A única que as palavras com letra maiúscula aqui, é o nome dele. Sol. Então... Deixe. Fala, Benício, como ficou a sua frase? Joronis Guntenberg inventou a imprensa, uma máquina que imprimia palavras sobre o papel repetidas vezes. Ok, ok. Mas alguém ficou, pode ficar tudo no mesmo sentido, né, mudando talvez algumas coisas. Aí, quem não fez, fazer. Aí, a última, né, a última é bem objetiva, bem simples de explicar. Então, ó, porque a invenção da imprensa possibilitou que a produção de livros fosse realizada em maior quantidade. Porque funcionavam como uma espécie de carimbo. Isso. 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 Anteriormente, como que era feito o registro? A mão, não era? Anteriormente. Anteriormente, cada livro era copiado à mão. Então, antes, cada livro era copiado à mão. E isso, lembra que eu falei pra vocês lembrarem do contexto? Antes, os livros eram copiados à mão. E isso demorava o quê? Muito tempo. Tá? Depois da invenção dessa máquina, ela favoreceu o quê? Em uma produção maior. Não tão quanto hoje, mas ela aumentou a produção. Então, arruma, tá? Quem só colocou nessa questão dos livros. Tá? Anteriormente, cada livro era copiado à mão. Não vou colocar a questão do fato, que demorava muito tempo. Porque isso nós discutimos. Sim, você colocou tudo bem. Tá? Copiado à mão. E a invenção do Gutenberg, né? Ela fez com que essa produção de livro aumentasse. Tá? E a invenção do Gutenberg. A invenção do Gutenberg. Ampliou a produção. A invenção do Gutenberg. Uhum. Tem que terminar de um momento. Então, essa máquina, ela possibilitou o aumento da produção de livros. Porque anteriormente, esses livros, eles eram produzidos. Né? Copiados. Isso demandava anos, até décadas. E o invento do Gutenberg ampliou a produção. Não em uma maneira... Eu vi que tem gente que precisa mexer nessa resposta, tá? Não, eu coloquei. Porque o processo era mais rápido. Não, não é só isso. Por que o processo era mais rápido? Porque o processo era mais rápido. Você tem que melhorar. Não só porque o processo era mais rápido. Ah, tá. Isso. Aí você... Porque o processo era mais rápido. E antes, era copiado a mão. Isso. Demorava um décadas. Isso. Demorava tempo, né? Décadas. Dependia do que eles estavam copiando. Isso. Então, é só mexer para ficar contextualizado. Né? E aí, a gente agora está... O que é o processo era mais rápido. Isso. É só mexer para ficar contextualizado. É só mexer para entender o que esse livro, qual a importância desse invento. É que ele possibilitou, né? Um aumento na produção de livros. Oi. Online, alguém chamou? Meu Deus do céu. Eu estava corrigindo aqui, vendo se estava certo na página 80. Ahn? Sai o bicho. Bem antes que eu estava lendo. Levou um susto. Levou um susto, ô meu Deus. Levou um susto, ô meu Deus do céu. Ó. Pronto? Todos fizeram a correção? Não. Sim. Tá. Ó. Quem terminou a correção? Fez bonitinho? Agora, eu vou fazer a correção de ciências. Isso é porque as provas vêm antes da nossa aula, né? Então, vamos deixar tudo corrigido, tá bom? Ciências. Ciências agora. Agora, antes da tarefa, o que que eu observei aqui na sala? Eu não sei aí de vocês. Aqui na página 60, eu não fiz a correção e teve gente que também não fez nada, né? Lembra o que nós estávamos falando do dia 1 do 6? Vocês estavam fazendo atividade. Aí, eu falei assim, eu vou corrigir na próxima aula. Só que eu vi que tem gente que não fez nada. Está em branco a página 60. Então, vamos fazer a correção da tarefa e vamos corrigir essa 60 também. Tá bom? Tarefa de ciências. Página 62. A página 61, nós fizemos correção já, né? Ficou faltando a tarefa, a última tarefa de ciências, que foi a página 62. Ciências. Quem terminou, abra lá em ciências, página 60 primeiro, que eu não fiz correção dessa página, tá? Hã? 60, gente, do CEA. Abra uma página somente. Ok. Não é para colocar a data de hoje, porque essas páginas já estão com a data referente ao dia. Página 60 do dia primeiro, tá? Então, eu não quero que coloquem data, não. Só vou fazer correção, para deixar esse conteúdo todo ok. Pronto aqui? Geografia? História. Oh, geografia, história. Ai, ai, que eu já estou pensando em geografia também, que eu quero corrigir a tarefa. É, meu bem, porque semana que vem é prova. Vou corrigir no dia da prova? Não. Não, né? Como é a geografia? Agora é ciências. Abriu ciências? Uma dúvida. Faz uma dúvida. Turminha, terminaram aqui a história? Tá terminando, pra... Não, Abra, rapidinho. Eu terminei. Tá. Quem terminou... Nossa, já é 10h34, acho que português. Mas só vamos fazer correção mesmo das tarefas que ficaram. Porque a hora passou muito rápido. Nossa, mas não tem problema, porque português nós estamos tranquilos. Já estamos no capítulo final, já começamos a falar sobre cordel. Então tá tudo tranquilo, não tem... Tá, tá. E português a prova só é na sexta. Então eu tenho tempo ainda com vocês de trabalhar. É, não, tranquilo. Terminou? Ciências. Ciências, turminha. É que eu me lembrei, na realidade eu não iria fazer essas correções. Mas como eu olhei o material de vocês, aqui da sala, e eu vi que tinha muita coisa sem fazer, eu resolvi fazer a correção pra garantir que pra prova tá tudo pronto, tá? Eu nem iria fazer, porque as tarefas eram relativamente fáceis. E mesmo assim, tem muita coisa pronta. Ó, a prova é apagar. Ciências agora. Não tem problema, na próxima aula de língua portuguesa, nessa pauta, a gente altera a data e o dia. É, turminha. Turminha, vamos lá. É, ciências, página 60. Não é pra colocar data de hoje. Se é, gente. Mas, Silvana... Eu acho que só que a gente não vai ver nada. Ó, tá, vamos lá, gente. Sem... Eu posso arrumar? Não. Ah, querida. Oi? Eu posso arrumar? Não, não. Ah, porque eu pensei que você ia falar outra coisa. Não. Já me antecipei, tu não. Ó. Página 60. Gente, é só correção, tá bom? Sim. Na página 60, ciências... Eu não fiz a correção dessa página no dia, não deu tempo. Aí eu até escrevi aqui, falta. Então vamos fazer agora, porque tem gente que está toda em branco essa página. Dos online eu não sei, porque eu ainda não peguei, né? Não, eu já fiz a correção. Vamos lá. Escreva o nome dos processos indicados pelas letras. A, B e C no esquema. Então, em seguida, relacione as suas respectivas definições. O esquema era esse daqui. Lembram-se? Então vamos lá. A letra A, que está indicando, né? Caindo assim. Como se chama esse processo? Não, a A, que está mostrando a transpiração. A A, que está a setinha para baixo. Precipitação, gente. Chuva. Precipitação. Olha lá, a setinha para baixo. Como que a transpiração seria para cima. Seria o contrário. Mas entendeu agora? Porque a precipitação, a setinha está para baixo. Na B, a água ali, indicando que ela está no solo. A setinha está dentro do solo. Como que se chama esse processo? Infiltração. Infiltração. Hidratação do solo. Ai, Lorenzo, não é hidratação do solo. Não é hidratação do solo. Infiltração. A água está infiltrando no solo. E agora sim, dona. Bruna. A letra C é o quê? Transpiração. Transpiração. A letra C está mostrando o vaporzinho subindo para as nuvens. Né? Transpiração. Vamos lá, Lorenzo. Transpiração. Hidratação. Transpiração. Aí, ao lado, nós tínhamos que ligar essas letras aqui com a coluna do lado. Fenômeno. Calma. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Como se chama esse fenômeno? Prespitação. Então é a... Processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Transpiração. Sim, transpiração. E a última, processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquitos. Infiltração, é o universo. Pronto. Pronto, facinho. Era só vocês analisarem as imagens e pensarem nos processos. As setinhas estavam indicando isso. Pronto. Corrigiram aqui? Posso continuar? Ó, eu quero umas letras mais bonitas de alguns alunos aqui da sala. Tem coisa que eu não estou conseguindo ler e ficar corrigindo. Eu? Tá? No geral. Alguns estão fazendo umas letras assim, bem complicadas. Não, não. É, bem não. Se você acha que sua letra tem que ser melhorada, melhore. Simples, né? Eu só acho que tem que melhorar. Aí é uma falta de... Bom, se eu acho que eu tenho algo que eu posso fazer melhor e eu não acho que eu tenho que melhorar, mas falta... Né? Sempre é bom melhorar, né? Naquilo que eu acho que não está tão bom. Sempre é bom. Tem que estar, pelo menos. Né? Não, nem tudo. Ó, vamos lá. Pronto. Chega. Exercício 4. Vou movimentar aqui, ok? No exercício 4, tinha as imagens e estava assim, ó. Fusão, evaporação e transpiração. Era só organizar as palavras de acordo com a imagem. A chaleira com esse vapor de água. Como se chama? Evaporação. 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 Fusão, gente. Então, estava certo. Evaporação. Ali, a pessoa mostrando o rosto molhado. Transpiração. O que é fusão? O que é fusão? Fusão é o contrário de solidificação. Na solidificação, a água vai se transformar no estado sólido. Do líquido para sólido. Do líquido para sólido. Então, a água do líquido para sólido. Isso. Isso. Solidificação. Isso. São três estados. Líquido, sólido e gassoso. Certo? Encontrados a água na natureza. Então, solidificação do líquido para o sólido. Fusão é o contrário. É quando aquilo que estava congelado começa a derreter. Então, o picolé é fusão. Fusão é o contrário de solidificação. Pronto. Eu acho que é matéria de ciências. Opa! Opa! Vamos lá. Sobre... Vamos lá. São da tempo, gente. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. Assinale as afirmativas corretas. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Isso é correto? Sim. Óbvio, né? Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes carregando-os para longe. Sim. Claro que sim. Nós falamos... Então, mas eu não estou respondendo só para quem falou. Claro que sim. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes carregando-os para longe. Muitas vezes para dentro de um rio, se for o caso, né? Das matas ciliares. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão. Porque formam uma rede que segura o solo. Certo ou não? Certo. Certo. As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles aos corpos de água. Errou. Então, é só a última aqui não. Página 61. Vamos só ver. Nem fiz. Entendi. Olha aqui. Acequei aqui. Posso apagar aqui? Todos fizeram correção? Sim. Sim? Sim. Tá. Só vamos fazer a correção até ciências. De geografia eu faço depois, porque não vai dar tempo. Penso eu, né? Vamos ver. Se todos fizeram, é só corrigir. É rápido. Se tiver alguém copiando, aí demora um pouco mais. É na página 61 agora. Então, na página 61, de modo geral, vocês poderiam responder com suas palavras, mas pensando em todo o processo. Aqui está mostrando um rio e vocês observam que a vegetação ali, né, no entorno do rio, ela foi tirada. E este rio, provavelmente, antes ele era até mais profundo. Tinha um volume maior de água. Então, essa imagem está retratando o quê? A retirada das árvores está fazendo o quê com o rio? Matação do solo? Hã? Matação do solo? Conservação das águas e quantidade das chuvas. Não, mas em relação aos rios. O que é que essa questão das matas ali no entorno do rio está fazendo com ele? Destruindo ele. Porque é matando o rio. Hã? Matando o rio. Então? Porque tem essa árvore. Não é rio que as matas de árvore não é rio. Então, vamos aqui, ó. O que as plantas fazem? A vegetação faz. Eu coloquei água, o refusante da fusão, e eu tenho que me falar. Não, eu não entendi essa fusão. Tem nada que tem com a questão aqui. Não. Não. As plantas... As plantas... Seguram o solo. Nós falamos tanto sobre isso. Achei que vocês iam conseguir formar uma resposta mais fácil. As plantas... As plantas seguram o quê? O solo, né? Não é isso que elas fazem? Elas agem como uma rede que vai impedir que os nutrientes, tudo aquilo seja lançado para dentro do rio. Então, as plantas seguram o solo, evitando... Diminuindo o volume de água, então, você coloca. Evitando o assoreamento do rio. O que é o assoreamento do rio? O rio, ele vai perdendo profundidade. Tá? Não tem nada relacionado com fusão, não tem nada descongelando aqui, Bruna. Não entendi a fusão. Né? Eu adoro fusão. Tá bom, é isso? Então, ó... Arruma o seu também, Giovana. Não tava muito... Já que tá a sua resposta, não. Terminei, Giante. Oi. Terminei. Mas entendeu agora. Ok. Então, em relação às matas, à vegetação e os rios... Qual que é a relação? Elas... Tem várias coisas que acontecem. As árvores, elas impedem que a água caia com muita força no solo. Né? Então, mas resumidamente, pra ficar mais resumido aqui. As plantas seguram o solo, evitando o assoreamento do rio. O que é o assoreamento? É o rio, ele vai sendo ali, vai sendo jogado para dentro dele. Tudo que está ali no solo, por falta de proteção. Então, consequentemente, esse rio, ele vai perdendo profundidade, volume de água... Com o passar do tempo, até que ele deixa de existir. Tá bom? Fica ali um pequeno... Ontem eu estava lendo essa questão da água. Eu estava lendo uma notícia que diz que... A próxima pandemia vai ser a falta de água. Pela questão da chuva. Então, é complicado. Mas nós já estamos falando bastante sobre a questão da água. O quão ela é um recurso finito. O que é um recurso finito? É algo que pode acabar. Né? Se fosse infinito, seria algo que iria durar pra sempre. Finito é porque ela pode acabar. Depende do quê? Da conscientização ao cruzar a água. Sabendo que é um recurso que pode acabar. Não é um recurso que tem ali que você pode esbanjar. Desperdiçar. Ó, na sete vocês teriam ali que colar duas imagens. Aí é pessoal, cada um fez o seu. Finalizando a página 62. Ó, eu fiz um desenho com o outro. Página tudo bem. Desenhou, não tem problema. Página 62. Pra finalizar... Não, aí era pessoal, gente. Oi, Lourenço. Oi, dão. Parabéns, Lourenço. A gente tá fazendo as tarefas. Ó, vamos lá, bem rapidinho, finalizando. Qual é o assunto abordado na tirinha? O que vocês colocaram? O que vocês colocaram? Online, o que vocês colocaram? Qual que é a tirinha? A poluição. A poluição da água, a poluição dos oceanos, né? A poluição do mar. Ok, correto? Não, que é a poluição do mar. Ok. Conforme apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é a sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Isso pode afetar as diversas formas. O lixo prejudica a respiração deles. Calma, Bruna, Bruna. Olha, várias coisas podem acontecer. Até porque os animais, eles não conseguem diferenciar o que é comida do que é lixo. Então, eles terminam ali muitas vezes, né? Ingerindo plástico. Tudo isso que é lançado ali no mar e que termina levando muitas vezes o animal à morte. Tá? Então, aqui eu acredito que vocês devem ter colocado outros fatores também. Gente, não dá tempo de todos os três. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui mais pra quem não fez fazer. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais pra quem não fez fazer, tá bom? Bruna, Bruna. Se eu deixar você todos, quero falar. Vamos lá, Bruna. Essa é a minha resposta. Ela tá um pouco diferente. Bruna, Bruna. Maranhão. Não. Gente, por favor. O lixo, ele demora muito tempo para se desinformar, gente, tá? Por isso que isso pode prejudicar os animais. O lixo. Carol. Oi, minha. Beleza. Sim, tá bom. E agora, Carol. Olha a minha resposta. Então, vamos lá. Obrigado. E aí, mãe. confundirem com o alimento. Porque um animal, ele não tem o raciocínio. E eles terminam ingerindo isso. Vocês, gente, quem fez, colocou com as suas palavras, com certeza vocês falaram sobre essa questão de ingerir esse produto. Ok, tá bom? Com o alimento. Então, o lixo, ele demora muito tempo para se decompor da natureza. Os animais, eles não têm a percepção do que é lixo e do que é alimento. Consequentemente, eles terminam ingerindo esses objetos que são lançados no mar, no oceano, no plástico e terminam morrendo, morrendo, intoxicados ou até mesmo muitos bichinhos já foram resgatados com o plástico preso à garganta, porque eles não conseguem engolir, porque aquilo ali não é o alimento que eles estão acostumados. Isso. E a C, cite uma atitude que você pode adotar. Aí, a pessoal, a C, eu não vou corrigir, e a 9 também, é pessoal. Então, ó, na C é pessoal, na 9 tem duas imagens que você vai dizer. Uma é hidrelétrica e outra é uma irrigação da plantação. Tá bom? Turminha, nem conseguimos ir para a língua portuguesa. Senta, Lourenço. Gente, calma, vocês se apressam. Tá? Também está com 10h55 já. Voou essa aula, né? Gente, todos fizeram a correção? Ficou faltando só a geografia. Sim. Mas é na quarta-feira ainda a prova. Turminha, então, ó, bom descanso, bom fim de semana. Aguardo vocês segunda-feira. Tchau, crianças. Calma, gente. Deixa essa aula. Tchau. Calma. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau, tchau. 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 Benício, você ficou uma graça de caipira. Rafael e André, terminaram? Tchau, pro. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. Por que vocês estão se aglomerando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.